Música Bem vindos pessoal, e hoje eu estou trazendo pra você a nossa temporada Bom Gosto Por Aí Onde eu trago algumas sugestões de lugares do Brasil todo E hoje eu estou aqui em Vinhedo, interior de São Paulo, na caverna Chefe Nico Obrigada Por estar aqui com a gente Obrigado O que a gente vai fazer hoje, Chefe? Vai ser fettuccine dentro da forma do queijo grana padana Apenas um macarrão feito dentro de um queijo E a gente vai dar dicas de como fazer em uma frigideira de uma forma mais acessível aí em casa Nossos ingredientes que a gente já começa Bom pessoal, agora que vocês já anotaram os ingredientes, é hora de começar Chefe Nico então está raspando a nossa peça de grana padana Isso, estou começando a raspar Se você não tem esse queijo em casa, é só comprar a peça e ralar Quem não tem o grana padana pode substituir por que queijo, Chefe Nico? Com queijo com parmesão Chefe Nico é todo chique, todo cheio dos títulos Trinta chefes do mundo todo foram condecorados aí como embaixadores da culinária siciliana Aqui no Brasil só quatro e um deles é o Chefe Nico E a gente vai reservar um pouquinho desse queijo pra gente finalizar o prato Jogar por cima do nosso molho Vamos passar para a segunda etapa da receita, que é... Vamos cozinhar a massa Sim, você pode fazer uma boa massa fresca em casa, tem nosso vídeo da lasanha da Mama Rossi Ou você pode comprar uma boa massa pronta Aí é você que faz em casa, está cozinhando a sua massa, tendo na sua frigideira Molho branco E vamos então fazer uma versão que você pode fazer em casa Depois a gente mostra ele sendo feito dentro do queijo O beijama é normal, não precisa Então em uma frigideira a gente colocou um pouco de molho branco Pode ser um bom molho comprado pronto ou um molho caseiro Como do nosso vídeo do ravioli, você pode clicar pra relembrar Ele vai derretendo, aí você tem o parmesão ralado, pode ter o grana padano E agora a gente jogou um pouquinho de queijo grana padano ralado, que pode ser substituído pelo parmesão Vamos esquentar, deixar derretendo A massa já está pronta, então Terminar de cozinhar a massa dentro do molho, que isso aqui é importante Isso aqui é muito uma coisa, uma regra da culinária italiana em si Essa aqui é a versão que a pessoa pode fazer em casa Isso aqui Legal Não vai mais nada A dica é terminar de cozinhar a massa dentro do molho pra ela realmente absorver todo esse sabor Estou sentindo o cheiro agora Maravilhoso E olha só, em casa seria mais ou menos isso Já pronto pra ser finalizado Com o queijo ralado E aqui na taverna, pra dar um charme a mais Bom gente, se vocês tiverem o privilégio de ter uma peça em casa Por que não, né? E olha só pessoal, estou dando uma olhadinha nas nossas redes sociais Passando pelo Youtube, no vídeo da lasanha da Mama Rossi Nesse clima todo italiano Tem um pessoal pedindo beijos Então um super beijo pro André, pra Ariane, pra Gabi, pra Camila e pra Karen Aí você viu como fica? Vira como na bola Gente, olha isso É que é, ficou na bola Aí a gente vai passar ele de novo Na nossa frigideira Para ficar ruim, né? Vamos servir no nosso prato Essa semana no nosso Instagram Camila fez a nossa pescada com uma técnica do papelote E por cima colocou o nosso molho de chimé Olha só, chefe Nico, que lindo que ficou Muito legal E aí dando mais uma caprichada, né? No queijo, que é muito importante Ah, que light, chefe Nico É um prato bem light, né? Aí é na pimenta do reino Moída na hora Chefe Nico, muitíssimo obrigado Eu adorei Tudo uma delícia E tá convidado pra ir no nosso cenário Gravar lá na nossa cozinha Topa? Topa sim Então tá bom O pessoal ainda vai te ver de novo Obrigada pela sua companhia Até semana que vem Tchau Tchau Bem-vindos à nossa Bem-vindos à nossa cozinha Estão gravando no estúdio Que eu estou fazendo Tchau